Oi, hoje a gente vai falar novamente sobre coloração, mas hoje a gente vai falar uma coloração que é o lançamento da Vela, que é uma linha vegana, ela não tem metais, ela é considerada uma linha totalmente natural, porque ela é livre de metais pesados, tanto de DTP quanto PPD, que são metais que tem em quase todas as colorações, as pessoas que já tiveram câncer, pessoas que já tiveram procedimentos cirúrgicos recentes no couro cabeludo. Essa coloração, ela tem uma cobertura muito boa, além disso, ela é uma linha que já tem um agente condicionante bem forte, então ela faz um tratamento no cabelo, e ela é uma linha de lançamento da Vela, que já conquistou meu coração, porque eu sou louca por colorações e gosto de trabalhar muito com as colorações tanto da Vela quanto da Keone, pra mim elas são as melhores em questão de cobertura, e agora também estou trabalhando com a linha da Shorts Coffee. Essa coloração, ela é indicada, na verdade ela é pra qualquer pessoa, mas como é uma linha vegana, que ela é livre de várias químicas, ela pode ser utilizada pra pessoas específicas, como pessoas que já tiveram câncer, pessoas que têm alguma questão de doenças autoimunes. Ele é um produto hipoalergênico também, então pessoas que deixaram a sua vaidade de lado pela questão da coloração, esse produto chegou na hora certa pra fazer a mudança do cabelo de vocês. E a gente pode clarear, pode fazer o que quiser com as colorações, até mesmo dá pra fazer mechas com a própria coloração deles. Qualquer dúvida, me chame no Insta ou no WhatsApp, que vai estar aqui embaixo, e vai ser um prazer atender vocês.